Salve galerinha, eu sou o Preto, eu sou a Fábia, ela é a Pequena Luna e nós somos o Brasil Especial há mais de três anos na estrada, né? Verdade. Mas a gente ficou uns dois meses e lá vai fumaça parado, é ou não é? Mas então vamos andar. Saudades do Brasil Especial, levanta a mão. Uhul, eu tava de voltar aqui pra falar com vocês. Na verdade a gente quer agradecer a todos que não desistiram da gente, das redes sociais, que a gente ficou afastado mais de dois meses, né Gata? Acho que quase quatro meses. Quatro meses afastado, não, das redes sociais acho que não, né? É, desde novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, três meses. É, verdade. É que o tempo passa muito rápido, é isso que a gente sempre fala, pois vocês não podem deixar seus sonhos, suas vontades pra lá. Mas a gente quer vir aqui pra contar pra vocês que a gente vai voltar aos pouquinhos, porque a Pequena está melhorando, graças a Deus. A gente passou por momentos muito difíceis, difíceis mesmo. Ela tá com quinze anos e nesses quinze anos a gente nunca, assim, passou pela nossa cabeça algumas coisas que passaram nesses três meses aí. Foi bem difícil. Os próprios médicos, né Gata? É, assim, foi punk, foi triste. Mexeu com a nossa cabeça. A verdade é que a gente sempre fala que a gente consegue tirar as coisas, até das coisas ruins a gente consegue tirar as coisas boas, né? Mas foi um momento muito difícil na nossa vida, assim, e foi difícil tirar a parte boa, mas a gente conseguiu. A gente quase saiu da estrada. É. Faltou pouco, faltou bem pouquinho. Os planos não mudaram radicalmente. Pelos médicos, pela família, e na verdade até a gente também pensou. É, claro. Porque como ela não melhorava, não recuperava, e os médicos meio que jogaram a toalha no chão, assim, é, a gente também pensou em sair da estrada, voltar para uma casa fixa. A gente talvez ia ter que montar uma estrutura de UTI, alguma coisa assim para ela. Então eu confesso que foi bem, 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 bem difícil para a gente. Como vocês sabem, assim, o objetivo principal de tudo, da nossa vida, na verdade, né, é o bem-estar da Luna, né, a qualidade de vida dela. Então, é... A gente pararia fácil, fácil. Exatamente, é. A gente está sempre pensando no que realmente é melhor para ela. Sim. Mas foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Não a questão de ter que mudar as coisas radicalmente. Ah, não. Mas de ter que encarar esse momento que a gente viveu, que a gente nunca esperou passar, né, em 15 anos de vida dela, e da nossa também, né? Sim. A gente nunca passou um momento tão difícil assim. Mas passou. Passou. Está passando. É, porque a gente fala, apesar da deficiência da Luna, ela é uma criança muito independente. A gente faz tudo com ela. A gente não tem preocupação. Por exemplo, pega a bicicleta, vai para outra cidade, vem, dorme na casa dos outros, pega o bambobil e viaja, anda, para, dorme em qualquer lugar. Porque a gente nunca teve preocupação com isso, né, com ela. Porque ela sempre foi muito independente. Ela depende da gente, logicamente, para comer, para beber, para tomar água. Mas não depende de hospital, não depende de cuidados especiais, nada assim. É bem, bem tranquilo quanto a isso. Só que mexeu com a nossa cabeça, né? Porque, imagine, andamos de ambulância, coisa que a gente nunca tinha andado, né? 45 dias de UTI, mais uns 20 dias recluso em São Paulo. Viemos para o litoral, ficamos reclusos no bambobil mais uns 20 dias. Ela quebrou o braço no meio daquela agitação toda. Enfim, foi uma somatória de coisas que mexeu muito, 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 muito com a nossa cabeça. Então, a gente vem aqui para agradecer vocês, que não desistiram da gente. Obrigada! Se preparem que a gente vai voltar para as redes sociais. Não vou falar voltar com tudo, porque ela ainda não está 100%. Então, a gente ainda se dedica bastante a ela, tem os momentinhos dela. A gente tem que ir no momento dela. Mas, devagarzinho, a gente vai soltando conteúdo para vocês. Tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais também. É ou não é, blogueirinha? É, isso mesmo. E eu acho que uma coisa super importante que a gente não comentou é o que ela teve, né? Muita gente tem me perturbado nas redes sociais também. Ah, sim. Importante, importante. A gente vai só, assim, fazer um resumão, até para que as pessoas entendam. E se tiver alguém, se conhece, alguém que está passando por essa situação, é legal. É, tipo, até informativo, né? É verdade. Porque a gente nunca tinha ouvido falar e aconteceu com a gente, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, essa movimentação que ela tem, que ela mexe os bracinhos. Às vezes o pessoal até comenta que a gente fica segurando a mãozinha dela, que é para ela não se basicar. Isso chama-se movimentos involuntários, né? Uma distonia. Sim. E isso ela tem, por conta da paralisia cerebral, enfim. E o que aconteceu é que ela teve uma doença, vamos dizer assim, que chama-se tempestade de estômago. É uma crise, na verdade, né? Ou um status estômico. Então, ela entra com essa movimentação que vocês nem ela fazem, que não incomoda nem a ela, nem a gente. Isso, enfim, mas numa sequência, numa velocidade que a gente não consegue cessar. É uma crise, não para, né? É, ela ficou, ficava constante. Chegou a ficar três dias, quase dois dias sem dormir, se movimentando, sem comer, sem beber, assim, o tempo todo, assim. E isso acaba com a musculatura, a musculatura gera um tal de, uma enzima que vai para o fígado, prejudica para o rim, que prejudica o rim, enfim. É uma sequência de problemas aí, né? Ela se machuca, né? Também, também. É uma força que a gente não consegue nem mensurar aqui para vocês. A gente segurava ela, eu e o preto segurando ela e não conseguia segurar. A gente ficava todo doído de segurar ela. Verdade. E ela continuava se debatendo. Então, se a gente ficar dolorido, imagine ela, né? É, constante, né? A gente ainda revezava, né? Ela não, né? Ela não, era constante. Ela ficou machucada, cheia de hematoma, de se bater. E essa questão da movimentação não parar, né? E foi uma novidade para a gente, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso. E parece que é uma coisa nova para os médicos também. Não existe ainda uma medicação certa. Nenhum tratamento correto, né? Nenhum tratamento correto, que consiga cessar isso, né? Mas, a princípio, o que se faz é sedar a pessoa para que o cérebro desligue e, quando volte, ele esqueça, ele consiga esquecer dessa crise que ela estava. Dessa crise, é. Só que o dela durou 40 e tantos dias. Porque sedaram ela por três vezes e, às três vezes, ela voltava com a movimentação. Lembrando que é uma movimentação involuntária, né? Por mais que você faça qualquer coisa para ela parar, ela não para, porque é involuntário, né? Exatamente. Então, a gente ainda está em busca aí de uma medicação que consiga tirá-la da crise, caso ela volte a ter uma crise, né? E ainda estamos tentando desmamar as medicações que ela saiu do hospital, porque saiu com muitas medicações, medicações fortes, tentando medicações novas. Mas aí a gente vai posicionando vocês, porque é isso que eu falei, se torna até uma informação para quem tem parentes, familiares, enfim, e que um dia possam passar por uma situação dessa, né? Então, a gente vai contando para vocês aí como é que vai estar, vai desenrolar os próximos capítulos, né? A reabilitação dela, nesse caso, dessa tempestade de Estônico. O fato é que a gente vai tentar voltar para as redes sociais, a gente está no litoral norte de São Paulo, em Bertioga, mais precisamente em São Lourenço. A gente vai mostrar nos próximos vídeos o nosso quintal, onde a gente vai ficar morando aqui por uns meses, até que ela esteja 100% para a gente poder cair na estrada. É ou não é? É, isso aí, isso aí. Aos pouquinhos a gente vai gerando conteúdo para vocês, ainda não vai ser aquelas altas aventuras e tudo mais, mas a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho de aventura, um pouquinho das manutenções, né filha? Um pouquinho da bambina e acho que era isso, né? É isso aí. Então, o Brasil Especial está de volta nas redes sociais, não com tudo ainda, mas devagarzinho, no tempo dela, no nosso tempo, certo? Porque tudo que a gente acontece assim, para onde sopra o vento e devagar, é ou não é? É isso mesmo. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí do Pretinho, favorece o Pretinho aí do Brasil Especial e não esquece do meu Instagram. Ei, para de fazer propaganda, para de fazer propaganda no Instagram. Falou, galerinha, beijo, fica com Deus. Manda uma mensagenzinha para a gente aí. Tchau, filha! Uhul! Tchau, filha! Tchau, filha! Tchau, filha! Tchau, filha!